Olá, eu sou o YouTube espectador do site Saúde Fugal, eu sou o Eduardo Coraça. Hoje estarei falando sobre desidratadores. Você conhece já o desidratador? O desidratador é, na verdade, o forno do crudívoro, para nós crudívoros. Ele pode ser usado por onívoros, por qualquer pessoa, mas ele é geralmente mais utilizado no mundo crudívoro, no mundo naturalista. Porque o desidratador é como se fosse um forno, só que você controla a temperatura e uma quantidade de temperatura bem mais baixa do que um forno realmente alcança. Então ele consegue chegar a temperaturas que ainda deixam o alimento como cru, acima de 40, algumas fontes sugerem 43, outras 47, mas se a gente for botar uma média de 50 graus, acima de 50 graus, você já estaria, literalmente, cozinhando o alimento. O desidratador te permite controlar a temperatura, assim, não danificando os nutrientes no alimento, não formando toxicidade e apenas removendo a água e, assim, concentrando o sabor do alimento. Dando aquela textura, aparência e o sabor do alimento quando ele vai no forno. Dando aquela aparência, textura e sabor de quando a gente bota os alimentos no forno. Então, se você quer cruzinhar os alimentos, cozinhar eles de uma forma muito mais saudável, o desidratador é uma forma ideal, é a forma mais natural que temos. Desidratadores solares e desidratadores elétricos. Esse aqui é um desidratador elétrico da principal empresa de desidratadores do Brasil e é a que eu recomendo fortemente. É uma empresa com muitos anos no mercado, estabilizada. É um excelente aparelho com um excelente custo-benefício. Certos aparelhos, quando você vai importar dos Estados Unidos, podem chegar a 4 mil, 5 mil reais. O New Hobby aqui da Pardal, consideravelmente mais barato e funciona melhor do que os estrangeiros. E tirando o fato que você tem assistência técnica aqui no Brasil, facilmente, os estrangeiros não te fornecem assistência técnica. Esse modelo aqui são 5 prateleiras. Ele desidrata através de um ventilador que fica aqui atrás. Eu vou te ensinar agora como desidratar alguns dos alimentos mais simples, as formas mais simples de desidratação, sem uma receita complexa. Mas, o desidratador te permite criar inúmeras receitas, como crepes, quiches e várias outras coisas que ficam muito, muito legais. Então, se você é um crudível e está realmente pensando em entrar sério na coisa, é legal ter um desidratador para te permitir dar uma variada, criar receitas mais específicas, concentrar os sabores para levar essa mensagem para você mesmo e para os seus entes queridos de uma forma muito mais fácil, ainda bem nutritiva e só tirando a água do alimento, mas concentrando demasiadamente o sabor. Então, começaremos pelo tomate. Podemos desidratá-lo de inúmeras maneiras, mas desidrataremos da forma mais eficiente e a forma usual para se fazer tomate seco. Cortando em tiras finas. Agora que nós fatiamos, nós iremos colocar os tomates na bandeja do desidratador. Aqui estamos utilizando uma folha antiaderente que é vendida também pelo produtor pela empresa do desidratador, mas você pode não utilizá-lo, utilizá-lo direto no desidratador. Só dá um pouquinho mais de trabalho para limpar. Então iremos reservar esses tomates e passar para o próximo ingrediente. Descascar a cebola, tirar até essa primeira pele que é mais amarga. Então começaremos a espalhar também as cebolas pela bandeja do nosso desidratador. Ele vai gradativamente aumentando a temperatura já, mas ele está posto para perto de 50 graus, então iremos deixá-lo assim por quantas horas desejamos. Dependendo da temperatura e dependendo do tempo, ou melhor, da quantidade de desidratação que você quer nos alimentos. Se você quiser extremamente desidratado, você tem que deixar mais tempo e às vezes em uma temperatura maior. Então a gente vai deixar aqui umas duas horas e verificar como está, que eu acho que já vai estar bom no ponto certo com uma salada. Agora, depois de algumas horas, a gente tem, se você quiser, já utilizar assim, você pode desidratar mais ainda. Aqui a gente tem a cenoura e o repolho. Olha quantas foram perdidas, estavam ocupando a bandeja inteira. Mas, ao consumi-los, eles ficam bem mais concentrados. E aqui, o tomate e a cebola. Essa foi uma simples aula de desidratação, mais para dizer o que é um desidratador, como utilizar e recomendar a marca da Pardal. Já que a qualidade do material, a qualidade da marca, o valor, eu realmente recomendo, gosto, já tinha experiência com inúmeros outros desidratadores e, na minha opinião, até agora foi o melhor. Então, se você tiver interesse em comprar um, manda um e-mail para a gente, saúdefrugal.gmail.com que eu posso te arrumar um desconto, um contato direto com o vendedor. E, se você gostou do vídeo, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, se cadastra numa aula direta do site e do blog, no saúdefrugal.com.br, se cadastra no canal do YouTube, se cadastra no Instagram, dá um like na fanpage do Facebook, entra lá e dá uma olhada nos nossos seis livros já publicados, indo para o sétimo. Além disso, nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, você pode ficar ligado na agenda do Saúde Frugal, lá no site. Fica ligado para os nossos retiros agora, em julho, aqui no Espaço de Saúde Frugal, início de julho e final de julho, temos dois retiros, e nosso curso online novo, Vegan Fitness 2, que acabou de ser lançado. Então, muita, mas muita saúde frugal, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí